Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, modos de edição. Bom, nós já conhecemos então os componentes do programa, a área de project, a nossa timeline, nosso monitor de edição e nosso monitor de preview. Certinho. Só que aqui em cima nós temos aqui, olha, os modos de edição, que é um padrão dos programas Adobe. Então nós temos esse Assemble, que é o modo de montagem, que a gente chama de modo de montagem de vídeo, tá? Que é, ele é assim, pode ver que ele estava no modo de edição, onde eu tenho os dois monitores, tenho a área de project, tenho a timeline, tenho o meu VU de áudio. A área de montagem é assim, olha. Ela sai, aquele monitor de recorte, quando você tem muitos itens para você utilizar, então é realmente que eu quero montar. Então você faz essa montagem por aqui, escolhe aqui, dá dois cliques aqui, por exemplo, e ele volta para cá, aquele monitor da esquerda sumiu, então você faz os recortes para cá, joga para cá e depois esse mesmo monitor vira um monitor de preview. Então essa é a diferença, eu tenho o source e o preview juntos aqui, olha. Consegue ver a diferença? Então é na área de montagem, quando você tem muitos arquivos para visualizar, e esse modo de edição acaba ficando ruim, né? Porque você não consegue ver todos os arquivos juntos aqui, olha. Então ele acaba ficando apertadinho, né? Se você pegar o modo lista, ele acaba ficando apertado, fica difícil de você enxergar quando você tem muitos arquivos, que não é o nosso caso nesse momento aqui, ok? Aí nós temos o modo color, que nós vamos ver toda a parte de efeitos de cor, que é para você trabalhar as cores do seu vídeo, olha só. Vendo aqui, ó. Aqui em cima nós temos a intensidade, então eu posso trabalhar vários modos de colorização, vibração, saturação. Vendo aqui, ó. Olha só. Então, ó, aqui peça aquelas imagens antigas. Mas enfim, eu vou te mostrar tudo isso depois na parte de tratamento de cor, ok? Bom, não me interessa agora. Aí depois nós temos aqui em cima o modo de efeitos, que é a parte de efeitos, dos efeitos. Nós temos a feita de movimento, de posição, de tamanho, de rotação, de ponto, de opacidade, de curvas, enfim, efeitos, para você visualizar ou apenas visualizar os efeitos. Nós temos a parte de áudio, quando você precisa trabalhar aqui, ó. Nós estamos na camada áudio 1, então aparece aqui, ó. Então é o modo de visualização. Nós temos o modo title, que é quando a gente for criar textos aqui dentro, usando o title do próprio Premiere, ou se você também quiser usar, nada impede de você criar seus textos no Adobe Photoshop, por padrão efeito, mas você pode criar seus textos aqui. Então nós temos a parte de efeitos aqui, ok? Desse titles. E nós temos o biblioteca, libraries. Nesse momento nós não temos nada na nossa biblioteca, mas veja só como é que é o modo de edição. Então são vários modos de edição que você trabalha. através de você ficar jogando para lá, para cá, mostrando aqui, você vem aqui em cima e escolhe diretamente, tá? Então o mais utilizado é o modo de edição, seguindo no modo montagem, quando você tem muitos arquivos aqui. Beleza? Só isso. Então aí vai da sua preferência, ok? Vai da sua preferência. Uma outra informação interessante que eu quero te mostrar aqui é o workspace. O workspace, então, é aqui, ó. Então você escolhe um modo por aqui, que é a mesma coisa que aqui, tá? Só que você pode criar, por exemplo, aqui eu vou mostrar, All Panels. Todos os painéis juntos na tela. Vira uma bagunça, né? Vendo aqui, ó. Mas digamos que você tem um monitor gigante aí. Você trabalha com um monitor TV e tem uma TV de 40 polegadas na sua frente. Você prefere, você goste, você gosta de realmente exibir todas as informações. E tem mais uma coisa, você pode trocar, né? Você pode pegar essa janela aqui, você pode jogar aqui para baixo, ó. Vendo, ó. Pode fazer uma loucuragem aqui. Pode jogar essa área de project para cá. Então você pode inverter totalmente. O monitor está aqui, o project está ali. Digamos que você goste de editar assim, tá? Um exemplo. Aí nós temos o seguinte, aqui em cima na workspace, nós podemos salvar essa workspace. Ó, save as new workspace. Você coloca o nome, eu vou colocar o nome aqui, ó. SID. Digamos que tem mais de um editor aí para editar. SID. Aí está. Então quando chegar um outro editor, ele pega aqui a edição, pega o modo dele. E quando você quiser de novo o SID, ele já apareceu aqui em cima, basta clicar aqui no SID, ele veio para aquele modo de edição doido que eu havia criado antes aqui. Onde o monitor está aqui embaixo. Tá vendo? E o meu project está aqui em cima. Ok? Então é isso aí. Então são os modos de edição onde você pode salvar, você pode salvar aqui na workspace, criar os modos de edição. Se você conhece o Photoshop, os programas da Adobe em si, você sabe que você pode fazer isso aqui, tá? Então eu posso fazer isso aqui, eu posso editar no workspace, digamos SID. SID eu não quero. Então eu deleto, prontinho. Aquela workspace SID foi embora, não existe mais. Ok? Então esses são os modos de edição aqui dentro do nosso Adobe Premiere CC.